Começa a moto excursão, atacamos finalmente com dois dias de atraso, estou deixando aqui agora a cidade de Chapecó São 7h34 da manhã, estou indo em direção a fronteira com a Argentina, onde vou encontrar os meus parceiros de viagem Que vocês vão conhecer daqui a pouco, muitas pessoas já sabem quem são, mas eu vou falar só quando encontrar com eles Expectativa de viagem americano, para você que está chegando agora, essa é a moto excursão Atacama Por que excursão? Porque nós estamos indo em 6 motos, cara, é muita moto Eu, para mim, vai ser minha primeira viagem de moto para fora do Brasil Já tinha ido de outros veículos ali no Uruguai, mas na Argentina eu nunca fui Embora eu more aqui, pertinho da fronteira com a Argentina, a fronteira está a 140, quantos quilômetros? 190 quilômetros aqui, é a fronteira Enfim, vamos começar mais essa investida aí, essa viagem, você vai acompanhar aqui no canal Como todo início de viagem é conturbado, né, cara, deixa eu colocar bagagem na moto ali O cara não quer sair de casa, é complicado, acho que é o sentimento que todo mundo divide Até fiz um vídeo comentando sobre isso aqui outro dia, de como que é difícil você cortar o cordão umbilical da viagem, né Ah, tem novidade aqui também, americano, eu que não gosto de luva, não consigo usar luva Falei, ah, vou comprar uma luva com os dedos, meio dedo, né, cara Não é a melhor do mundo, mas é melhor que nada, né Vocês me conhecem que eu viajo só sem luva, né, fiz altas viagens aqui no Brasil Sem luva nenhum, verão, inverno, não gosto de luva Mas aqui acho que eu vou me adaptar Que eu não perco tanta sensibilidade Quanto se tivesse com a luva inteira, tá Daqui a pouco Então, tchau, tchau, Chapecó Daqui uns dias, se Deus quiser, a gente volta E se Deus quiser, com a bagagem no coração, papai Pra ir pra essa viagem extremamente rumo ao inesperado Óbvio, né, pessoal, é uma região que muita gente já fez aí, né Quase todo mundo do ciclista tem o sonho de fazer essa região do Atacama Mas graças a Deus que na vida cada um é cada um E cada um dos seres humanos vai ter uma interpretação diferente Daquilo que sente, daquilo que vê, daquilo que, né A pessoa se emociona Então, eu vou fazer essa viagem Desejo bons, né Bons vídeos aí pra todo mundo que tá assistindo Eu sei que tem uma galera, né Somos muitos milhares de amigos aqui do canal Que vão sentar na garota dessa moto Então, cara, essa viagem, mano É pra você, bicho Até me emocionei aqui um pouco É pra você, cara E eu, sim, coloquei todos os problemas no mundo O primeiro deles foi grana, cara Eu não tenho grana pra fazer essa viagem, na real Mas tô fazendo assim mesmo Eu pensei, cara, no auge dos meus 42 anos Né Se eu não fizer isso agora Mais pra frente pode ser que fique mais difícil Então é aquele negócio A gente nunca vai ter a grana suficiente Que a gente acha que tem que ter E a gente nunca vai ter o tempo suficiente Pra muitas pessoas o tempo é fundamental O cara tem a grana e acha que não tem o tempo E cria aquele ciclo vicioso Na cabeça dele, né, cara Pra mim os dois É grana e tempo Porque toda vez que eu saio O canal cai Porque eu tenho que postar vídeo diariamente Tem o mercado O mercado, não O moto alto custo Que é o nosso site também Que eu tenho que administrar Tem o site moto diário Tem outras atividades relacionadas A academia também Né Que também eu faço Então tudo isso paralisa Mas Até quando Nunca teremos tempo pra gente mesmo Então vamos fazer essa viagem Vamos rumo O inesperado Eu sinceramente não sei O que que eu vou encontrar Vou passar a primeira fronteira de moto Da minha vida daqui a pouco Espero que tudo dê certo Espero que os documentos estejam certos Espero que não tenha problema nenhum Pra fazer câmbio de dinheiro Tudo isso São preocupações Todas essas são preocupações Que tem certeza Que tá na cabeça De todo mundo Mas vamos tirar isso tudo de letra E trazer aqui as dicas Da melhor maneira possível Tchau, Chapecó Daqui uns dias a gente volta Rumo ao infinito Bora Como diria meu amigo Filipec Bem-vindos A maravilha Maravilha A cidade do extremo oeste Catarinense Fica mais ou menos 100 km de Chapecó Um pouquinho menos Talvez E a nossa missão Que é chegar A Junidio Sergueira Que fica 109 km daqui Desse ponto Exatamente E lá nós temos A Bernardo Irigoyen Irigoyen Irogaen Vou ter dificuldade Pra pronunciar esses nomes Das cidades argentinas Em espanhol Se bem que não Essa é que é mais enjoadinha Mas enfim Tá aparecendo pra você O nome correto aí E lá nós temos A doana Da Argentina Que faz fronteira Com o Junidio Sergueira Que é a saída Do extremo oeste Aqui para a Argentina Ou seja Falta pouquinho 100 km Beleza, americano Vou atualizando aí Temperatura Deixa eu ver Como é que tá aqui 21 graus Tá bom Pra viajar Tá excelente Né Pressão do óleo 2.3 Tá bonitinha Só acelerar Papai Tô mantendo a velocidade Aqui de A estrada tá bem ruim Nesse trecho Cheio de remendo Então tô mantendo 100 110 Fiz ponto 120 Não dá pra acelerar muito Também não tem nem por que Acelerar muito Mas é isso Daqui a pouco a gente atualiza Beleza Dá um recadinho Pro governo de Santa Catarina Aqui né papai Olha o estágio Agora melhorou Na hora que eu liguei a câmera Não precisa pegar um pedacinho ali Olha o estado Dessa estrada Essa rodovia Uma das mais importantes Aqui do estado Que é a BR-282 Ela liga simplesmente O litoral Ao final do estado Que é a fronteira Com a Argentina Tá E está No caso De abandono total Agora Nesse trecho Que melhorou Mas até eu ligar a câmera Ali Se pegar um pedacinho Cara Ainda tem uns Sei lá Uns 20 quilômetros Eu estou andando no meio do buraco Vamos ver se agora Firma as pernas Aqui nesse asfalto Mais ou menos Mas é uma vergonha Isso aí Tem que olhar melhor Para essas rodovias O governo de Santa Catarina Ajuda o povo aí Meu filho Que é a principal rodovia Que corta o estado De leste a oeste Sai do extremo leste Litoral Para o extremo oeste E deixar o negócio Adeus dará Assim Complicado Vamos lá Vou procurar E eu vou Até o fim Ao som de frejar Meus amigos Quero falar uma coisa Para vocês Cara Fiquei dois dias Esperando por essa viagem Que a nossa saída Atrasou E vou te falar Eu estava uma pila de nervo Estava passando até mal Estava dando até tontura Sacou? Quando o cara está com pânico Assim das coisas Peguei a estrada agora Meu filho Me libertei Total E quero dizer uma coisa Para você Todo mundo Tem oportunidade Americano Todo mundo tem oportunidade É nós mesmos Que nos sabotamos Pode ter certeza Isso aí Vai parecer um papo Redundante Que eu vou falar Sobre isso a viagem inteira Né E óbvio Todo mundo tem medo Cara É normal isso aí Sacou? Porque você está saindo Sua zona de conforto Colocando a situação De ter que lidar Com coisas Que você não precisaria Lidar no dia a dia Se você decidir Simplesmente não fazer Né Então estamos aqui a 90 88 km da aduana De Dionísio Sequeira Com o Bernardo Irogoien E vamos fazer essa aduana Vamos entrar no país E vamos encontrar com a turma Lá em Poçadas Hoje vamos até Poçadas Na Argentina Uma tripa aí que vai dar 522 km aproximadamente Se eu não errar Caminho nenhum Ainda tem um detalhe Não sei se meu celular Vai funcionar na Argentina Apesar que eu contratei Um plano internacional Da Vivo Se não funcionar Vivo Zero pra você Se funcionar Dez Nos Estados Unidos Falou viagem Pra ver minha filha Funciona Mas vamos ver né Se não funcionar O celular Vivo daqui Na Old School Olhando as placas Até Poçadas Mas vamos que vamos Mas vai dar tudo certo Bora E a buraqueira Da estrada Ei papai Dois pra sair daqui Do Brasil Vou rodar Nas estradas boas Na Argentina Ó Buraco Moto pulando Um lado pro outro Crochê de bagagem Dois saco bag Um com material De camping Que é barraca Saco de dormir E uma mantinha Que eu compor O saco bag inteiro E o outro Com minhas roupas Ah Americano Os maleiros lateral Trazer Levar o computador Pra editar vídeo No um Luva No outro Tem umas blus de frio Porque Vai que Fiquei sabendo Que lá no Atacama Onde tava menos um Então vai saber E também tem o drone Pra gente fazer Uns imagens aérea Curtiu? Bora pra frente Papai Bora Bem vindos a São Miguel do Oeste Oeste catarinense Agora vamos Pegar esse retão aqui Rumo a BR 163 Que vai nos levar até Dionísio Sergueiro Que está a 68km daqui Muito bom Tem que cuidar Só com os radares Tá cheio de radar aqui Papai Dá uma olhadinha Um de 40 Radar de 40 É o ó do Boracodó Pra quem tá na estrada Parece que vai parar a moto Parece que tá ficando parada 34 Bora Filho Eu vim no encontro de moto Que uma vez Lá no bar do Dirso Que era pra esses lados de cá Pô, como é que entrou Uma mosca aqui dentro do meu capacete Tudo fechado Entrou por hoje Vamos abrir pra ela sair, né Não sei se saiu Mosquinha Você está andando na mosca varejeira Mosquinha Locona De carona Vou te transportar lá pro deserto Atacama, hein Fica esperto Só não entra no meu ouvido, pô Não fudeu a vida Onde é que tem mais? Mais um Speed Trap Reported Ahead Speed Trap Reported Ahead Por que você deixa inglês, americano? Pra treinar, pô Tem que fazer imersão Na língua Se você quer falar só português Ninguém fala português, não, pô Só Brasil, Portugal Mais uns 5 países aí Que foi colonizado Portugal Pra comunicar com o mundo Only in English Ou apenas em inglês, cara Não adianta Aí, ó Vamos pra frente É, piazada Agora eu cheguei num ponto aqui da viagem De uma parte do estado Que eu nunca vi antes Que é depois de São Miguel do Oeste Sentido de Unísio Serqueira Uma parte que eu nunca estive Que é o estranho Eu estive até São José São José do Cedro Às vezes de carro Pra fazer um trabalho Mas de moto não Que é a próxima cidade da frente ali São José do Cedro E mais à frente Dionísio E chegou no final É Argentina Acabou Pra chegar na pontinha Do estado de Santa Catarina No extremíssimo Oeste Quanto mais ao oeste Pior fica a estrada Impressionante Como é que pode ter tanto Abandono assim Quando afasta o litoral É impressionante isso aí E parece que é uma métrica do Brasil, né Tirou do litoral O negócio vira Uma zona Mas enfim Vamos pra frente Mais um radarzinho de 40 Olha aí, ó Vai começar um Só porque eu falei Opa Caramba A PRF aqui, cara Ah, mas parece que Reformaram o bagulho, hein Parece que reformaram Esse asfaltão aqui, ó Do bloco aqui, ó Isso aqui é cor de americano, hein Ó Aqui, ó Olha aí, ó Até botar o pé no chão Pra ver se é verdade É verdade Cor de americano isso aí Vamos que vamos, papai É, americano Vou falar um negócio Cedemos sorte, tá Chegamos ali E passamos direto Porque Tava no Na vez nossa De passar Que estão parando ali Parando pra reformar Mas tá ficando Excelente isso aqui Vai duplicar isso aqui, né Duplicado aí Com certeza Uma pista Mais a outra ali Duas pistas De cada lado Talvez não tenha O canteiro central Aqui, mas Hum Vou abater um soninho Acordei às 5 horas da manhã Pra sair às 7 Ixi Agarrafamento Se eu não Devo passar Eu vou meter corredor Sozinho aqui Loucão Uma galinha Ah, tem um Tem um bagulho aqui De Ah, mas Se de diminuir Ah, já acabou Acabou já Alegria de pobre Dura pouco Ih, vai demorar Esse trecho aqui Pra fazer isso tudo, hein, pai Ixi Anos Pode esperar Pode esperar Não sei Que começa de novo Ali na frente Começa nada E o trânsito Véio Tá bombando Papai Vamos pra frente, né Brasil Ziu 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 Bora Rap Pesada Já estamos Abastecidos Agora é só Meter o pé Só meter o pé, papai Vambora Porque Já passou da hora Bom Isso aí, papai Vambora Acho que é por aqui, né Vamos que vamos Rumo a Argentina Acesso a 100 metros Deu uma arrumada na bagagem ali Dei uma namorada com a câmera aqui Que ela não queria ligar Tive que arrancar ela fora E ativar ela manualmente Agora tá funcionando de novo Vamos ver, né Que bicho que vai dar Esse cara dando Ah, deve ter um carro parado, né Sei lá Será que vamos? Vamos chegar lá mais perto Vamos chegar mais perto Que eu começo a filmar pra vocês E isso Bora Rumo a Argentina Na fronteira não dá pra filmar, né Se tá ligado, né Mas Depois a gente liga de novo a câmera É aqui mesmo Tem que dar saída do Brasil Não tem de nada Acho que tem que passar ali, né É isso? Acho que sim, né Tem que dar saída e entrar lá Bom, eu acho que é isso aqui Se for isso aqui É nóis Fronteira precisa de servidores Concurso urgente É isso aí, mano Aqui é o lado brasileiro Receita Federal Lá já é Argentina Bernardo de Irigoyen Bernardo de Irigoyen É isso aí Tamo junto O problema aqui é só Só esperar Só esperar Vamos esperar, né E aí E aí Pesado Estamos em território Dos Nos Hermanos Argentina Rumo a Ruta 14 Eu acho É isso Tô piscando aqui Deve poder ir, né Deve poder ir Cara, primeira vez Que essa moto Atravessa fronteira Mas é legal Vamos lá, né Ver onde é que vai nos levar Essa ruta 14 Até A ideia hoje É ir até poçadas Vamos andar aí Mais Com 366 km Pelo menos É o que tá nos chamando aqui Agora Ó Galera das trilhas Tá aí Sessentinha Tá aí até um pouquinho Mais rápido, né Meio devagarzinho aqui Mas É a primeira experiência Internacional Você vai na garupa Meu filho Negócio Batendo pra trás Aí Não sei o que é Tem alguma coisa batendo Será que é meu capacete Sei lá Estou escutando um barulho Muito estranho Ah, vamos que vamos Que a polenta Alisa aí É, americano Falar um negócio Com vocês, viu A melhor sensação Do mundo É essa aqui Que você tem Uma estrada Só pra você Cara Não tem trânsito Bom Estou ainda Nos primeiros 20 km Aqui dentro do país Adentrando Ao território Nacional Da Argentina Dos Los Hermanos E a sensação É essa Que fizeram Estrada Só pra você Pilotar Muito legal Cara Recomendo Demais De vez em quando Tem uns remendos Aqui Nem se compara Estradinha Vicinal RN Que eu acho Deve ser Ruta Nacional 14 E Cara Uma ruta Encontra Com a outra E vai embora Pouco trânsito Muito legal Coisa linda Rodar Isso aqui Não dá nem vontade De acelerar Eu quero andar devagar Pra curtir a paisagem E é isso aí Que eu tô fazendo 100 por hora Pra não aleijar O combustível E Vamos embora Papai Vamos até Poçadas Hoje Pra encontrar Os Os caras Não tem muito Comprimento do bike Aquele ali até Me cumprimentou Mas eu cumprimentei Uns 10 motociclistas Aqui Muita CG Muita Motinha Parecendo Uma Abismo Acho que Não sei se é da Honda Se é outra marca A Argentina Tem marca de moto Pra caramba Tomara que eu consiga ver Alguma moto Legal Será que o americano Vai ver uma motinha Legal Tipo Patagonia Eagle Tipo Sei lá Tem várias coisas Aqui Daytona Tem várias motinhas Custom aqui Da Argentina Tomara né Que a gente consiga ver Alguma Espero que sim Vamos ver Ô americano de Araque Eu tô Percebendo um negócio Aqui Eu não tô saindo Eu não sei não De repente Eu devia ter pesquisado Sobre isso Mas Na Argentina Não tem radar não Já andei 60 km Até agora Depois da fronteira Ali Não vi Não vi nenhum radar Radar fotográfico Diaba 4 Não tem nada Só acelerando Não tem caminhão Não tem radar Só tem eu Será que fugiu todo mundo? Ou será que é domingo? Não Mas radar não tem nada a ver com isso Radar tinha que ter E eu não vou perguntar Também como é que eu vou tomar multas Minha placa de outro país Não tem jeito Mas não tem radar Acho que não tem Acho que radar é só pra alimentar a indústria de multa no Brasil É Brasilzão Capacete nunca Três pessoas na moto Sem capacete Mas isso aí tem no Brasil também Nos rincões tem Garantido Retrovisor também Galera não usa não Roda puxando o outro Estão puxando o outro Deu problema na moto Cara Eu estou impressionado Não tem nenhum buraco Não tem uma imperfeição Pista linda Estradinha Sem acostamento Agora tem um acostamento aqui Mas não tem nada Perfeitas condições Como é que pode um negócio desse? A gente rodando o Brasil Qual o trecho que eu fiz no Brasil De 200km Chapecou até Junício Serqueira Foi uma bosta Tirou alguns momentos Estrada boa O resto é só buraco 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 Aqui ó Eu estou andando a Porra Estou andando a Quarenta e poucos minutos Não Cinquenta e poucos minutos Eu dei 130km Mas está andando Eu quero agradecer ao povo argentino Que fez uma ruta só pra mim Só porque eu falei Parecia um caminhão lá Mas até então Essa ruta era só minha É a ruta 14 Que é o dia do meu nascimento Olha aí que loucura 14 de abril de 1980 Eu nasci Então essa é a ruta 14 É a ruta do americano de Araque Pode colocar aí no mapa Ruta do americano de Araque Só ele que pode andar Porque não tem ninguém Pode aparecer um ônibus ali Mas já vou mandar embora Só pode mudar de ruta Que essa ruta aqui Eu ganhei de presente da Argentina E é só eu que ando Até parece né Cara olha aí ó A foto faz 140 Se você perceber ó Mas quando aparece uns Aí ó Cara Parecia uma onça morta ali Não era um bicho silvestre Caraca hein Pena que não dá pra ver no vídeo Pra tentar pausar ali Mas vai ser difícil Bora Pena que não dá pra ver no vídeo 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 Pena que não dá pra ver no vídeo